E aí galera, a sangue na pente do navio galera Estamos de volta aqui na Ilha da Madeira Finalizando a pescarinha Já estamos chegando na Ilha da Madeira E aí E aí E aí E aí Não, não dá. Não dá pra ir. Me dá uma regadinha e vai embora. Acorda! Acorda! Não, não dá pra ir. Não dá pra ir. Já dá uma regadinha aqui na terra. Entrando na Ilha da Badeira, galera. Conto que está aqui que é rápido. 20 minutos já está na terra. Não, não dá pra ir. Vai tirar foto pra cima. Eu tenho queixo. Não, não tem que ir. Agora não não ver as caras doida. Mas vai aqui. Bota a mina, ela vai cair limpo. Vai lá. Bota a mina vai cair limpo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegando na Ilha da Madeira, galera. Finalizando a pescaria. Valeu. Ui. Deus está no controle sempre, galera. Não se esqueça, hein. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo, galera. Um abração para todos. Finalizando a nossa pescaria em paz. Com tudo certo. Toda segurança. Todo mundo bem. E todo mundo pegou um peixinho. Valeu? Já passa por também, ó. Ui. Tchau.